Prisão do cantor Leonardo no aeroporto de Brasília com munições na bagagem amplia a polêmica do uso de armas de fogo no país. O repórter Almir Costa tem outras informações sobre o crescente número de armas circulando no Brasil. Nesta foto, o cantor Leonardo aparece detido no aeroporto de Brasília. A Polícia Federal efetuou a prisão ao constatar que o cantor iria embarcar carregando 22 cartuchos de munição calibre 22 em uma mala, sem autorização para o transporte. De acordo com a Polícia Federal, Leonardo prestou esclarecimentos e foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de 10 mil reais. Nossa reportagem tentou falar com o cantor, mas ele não foi encontrado. Recentemente, uma dupla sertaneja se envolveu numa polêmica parecida. Munhoz e Mariano postaram foto na internet com uma arma de fogo e uma faca, além de garrafas de bebidas. Após a repercussão negativa, eles retiraram a foto da internet, se desculparam e informaram que a arma era de brinquedo e a faca de churrasco. Situações reprovadas pelos fãs. Foi um exemplo ruim para a sociedade. Na verdade, o artista tem que dar exemplo, mas eu não acho errado. É uma decepção muito grande. Os dois casos trazem à tona a discussão sobre o uso de munições e armas de fogo no país. O Estatuto do Desarmamento impõe uma série de restrições para o porte e a posse de armas de fogo e munições. E segundo especialistas, isso fez aumentar a quantidade de armas clandestinas em circulação. Apenas em janeiro deste ano, a polícia militar apreendeu 282 armas de fogo ilegais. 30% a mais que no mesmo período do ano passado. Dados do Ministério da Justiça revelam que na última década o Brasil contava com um arsenal de 15 milhões e 200 mil armas. Dessas, quase 9 milhões não possuíam registro. O próprio governo federal estima que existam cerca de 4 milhões de armas de fogo no país, nas mãos de criminosos. Dessas, quase 9 milhões não possuíam registro.